Como fazer o consórcio de hortaliça no seu sistema para você produzir mais na mesma área? Olá pessoal, eu sou o JK da Cultura da Abundância e nesse vídeo eu vou revelar para você como que você pode estar fazendo o seu próprio consórcio de horta para você aumentar a sua produtividade, aumentar a sua eficiência e produzir orgânicos e abundância. Então se você gosta desse vídeo já deixa seu like, deixe aí a sua inscrição também para que você possa conferir todos os conteúdos e novidades que nós da JK da Cultura da Abundância estamos deixando para você aqui. E se você quer ter aí o meu acompanhamento no seu projeto, quer saber mais como funciona o método da Cultura da Abundância, eu vou deixar o link aqui abaixo, é só você acessar, clicar e conferir. Então vamos lá. Então muitas pessoas me perguntam como que nós fazemos aí o consórcio da abundância. Muitas pessoas têm dúvida ainda em como fazer essa integração entre essas diferentes plantas no sistema para poder aumentar a produtividade. Então lembrando que o consórcio da abundância é um dos fundamentos do método da agricultura da abundância. Então para que você possa realmente plantar e colher orgânicos e abundância, você precisa utilizar o consórcio da abundância, técnicas e estratégias alinhadas com esse processo e trabalhar com os ritmos astronômicos. E hoje nós vamos focalizar aqui no consórcio da abundância, que é o tema desse vídeo. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber e entender para fazer seu próprio consórcio da abundância é delimitar as culturas. Quais são as culturas de foco principal do seu sistema? Então você vai estar analisando quais são essas principais culturas que você quer comercializar. Lembrando que você precisa entender de forma estratégica essa seleção dessas culturas, porque tem culturas que você vai ter um rendimento maior, tem culturas que vai ter um rendimento menor. Então você precisa selecionar de forma estratégica essas culturas. Depois que você seleciona estrategicamente quais são as culturas de foco principal, você vai estar entendendo quais são as necessidades dessa planta. Tanto necessidades hídricas, como necessidades de luminosidade, como necessidades de adubação e de nutrientes disponíveis no solo. Então você entendendo isso, você vai estar direcionando essas culturas de foco principal como sendo norteadores do seu consórcio da abundância. É claro que cada consórcio, cada canteiro, você pode estar trazendo algumas culturas como foco essencial. E por que eu falo sempre que precisa ter culturas de foco principal e culturas de foco essencial? Porque as culturas de foco principal são as culturas que vão dar melhores condições. É que você vai focalizar todo o seu empenho, todo o seu investimento nessas culturas. E depois que você seleciona essas culturas, você entende aí qual é a estratificação, qual a necessidade de luminosidade e qual é o ciclo dessa planta. Você vem com culturas de foco essencial para trazer melhores condições para as culturas de foco principal. Então vamos esse aqui no canteiro para a gente poder ter algumas observações aqui e você entender um pouquinho melhor sobre o que eu estou falando. Então vamos aqui para esse consórcio para você entender esse exemplo. Então depois que a gente seleciona as culturas de foco principal, a gente vem com as culturas de foco essencial e vem com as técnicas e estratégias para que haja uma harmonia entre essas culturas. Então quais são as culturas aqui de foco principal? As culturas de foco principal aqui é o meu pepino, é o meu brócolis, é a minha beterraba que está aqui no centro e temos também aqui o pimentão que já estava no ciclo anterior. Então esse canteiro foi renovado, já produzimos em abundância, o pimentão ficou no sistema e nós estamos fazendo uma nova produção aqui com menos investimento. Por quê? Porque a terra já está melhor, porque a terra já está com mais vida no meu sistema. Então quando a gente seleciona as culturas de foco principal, a gente vem com as culturas de foco essencial, que no caso aqui são as minhas hortaliças de ciclo curto. Aqui nós temos aqui o coentro, eu gosto sempre de também trazer uma faquinha, para poder cortar aqui o excesso de raízes, para poder não expor demais o nosso solo. Então nós fazemos aqui a colheita do coentro, onde o coentro vai impulsionar as demais culturas. E lembrando que quando eu faço o consórcio da abundância, eu tenho que estar de observação, bem atento aos outros fundamentos, que no caso são as técnicas e as estratégias, tá? Então principalmente aqui as estratégias, para que eu consiga alinhar a minha estratégia junto com a técnica de produção. Porque aqui, por exemplo, nós temos o pimentão, o pepino, tá? O pepino, muitas pessoas, eles vão querer colocar uma espaldeira para ele subir, vai querer colocar um tutoramento para ele subir e como que seria se eu fizesse isso nesse sistema aqui. Então eu vou estar alinhando a minha técnica junto com a minha estratégia, tá? Para que o pepino possa produzir abundância concomitantemente com as demais culturas, tá? Então a minha técnica que eu vou estar utilizando aqui para poder produzir o pepino, é uma técnica que vai facilitar o meu trabalho, vai facilitar o meu sistema e com isso eu vou ter o menor custo de produção. Então imagine o custo que seria eu colocar estacas de eucalipto no meio desse canteiro, passar o arame, passar o fio, ficar amarrando fitilho por fitilho aqui para o meu pepino. Quanto de trabalho eu teria e o quanto de investimento eu teria para poder fazer isso? Sem falar que ele vai subir. Ele subindo, ele iria abafar as minhas plantas aqui no meu sistema e com isso eu teria um consórcio mais reduzido com a integração, com a integração menor. caso fosse feito dessa forma, tá? Mas alinhando com a técnica e com a estratégia, tá? Eu consigo otimizar o meu sistema fazendo com que o meu pepino ele possa ser feito um manejo para poder otimizar a produção das demais culturas. Nós temos também quiaba aqui no centro. Então o quiaba é uma planta de estado emergente e se o meu pepino fosse subir eu não iria produzir quiaba aqui, tá? Então qual é a técnica técnica que nós vamos estar utilizando aqui para consorciar essas culturas para que haja condição tanto do meu pepino, como do meu brócolis, como da minha beterraba, como do meu quiaba e as demais culturas que estão aqui também produzindo abundância. Justamente o foco de produção que nós vamos estar trazendo aqui de acordo com a área como um todo. Então eu preciso entender a estratégia do canteiro e a estratégia da minha área e a estratégia de comercialização do meu sistema, tá? Então por exemplo, como a gente veio com estratégia de acordo com as características dessa área, dessa área de produção, nós temos espaços para que nós possamos deixar o nosso pepino em ramar para fora do canteiro, tá? Então aqui eu vou fazer um tutoramento para ele, ao invés de subir, ele ir rastejando aqui para fora do canteiro. Por quê? Porque eu vou estar dando melhores condições para o meu pepino, tá? Porque o pepino, ela é uma planta que gosta de ficar rasteiramente. Ele não é como o tomate que gosta de ficar no extrato alto. O pepino é rasteiro, assim como a abóbora também. E quando a gente traz condições adversas para a cultura, ela vai trazer um desequilíbrio maior. Então se eu fosse fazer da forma convencional, colocar o arame aqui, eu ia gastar mais trabalho, ia reduzir a minha área de plantio, porque o meu consórcio ia ficar mais limitado, tá? E eu ia ter um investimento maior, tá? Então dessa forma aqui, de acordo com essa estratégia que nós estamos trazendo aqui para esse sistema, o melhor seria a gente deixar ela rastejando para cá mesmo. Porque a gente vai dar condições dela ser aquilo que ela veio para ser. Dar condições para que ela possa expressar as características dela, que é justamente enramar por debaixo do solo e não subir como muitas pessoas querem fazer, tá? Mas é claro, se você tiver um outro sistema, se tivesse um outro consórcio, tá? Uma outra estratégia de produção não iria se adequar a essa realidade, tá? Porque a gente, além de fazer isso, nós também entendemos os ritmos astronômicos, porque cada cultura aqui é plantada no ritmo adequado, tá? De acordo com o seu tempo, de acordo com o seu foco de produção, de acordo com o seu impulso, tá? Então sem isso, nós não conseguimos produzir orgânica de abundância da forma eficiente, tá? Então precisamos alinhar todo o fundamento RTC. Os ritmos astronômicos, as técnicas e estratégias e o consórcio da abundância. Então para cada agricultor, para cada pessoa, existe um modelamento do fundamento RTC para a sua realidade, para cada canteiro. Então aqui, esse canteiro é um consórcio diferente, é uma técnica diferente, é uma estratégica diferente, que na sua realidade vai ser outra. Nos próximos canteiros são outros consórcios, outras técnicas e outras estratégias, tá? Então a gente precisa entender isso como um todo para a gente poder fazer um consórcio da abundância alinhado com todo esse sistema, porque não adianta eu só plantar e produzir orgânico de abundância. Eu preciso ter eficiência, eu preciso saber qual a técnica eu vou estar utilizando e qual a estratégia para que eu possa ter um maior retorno econômico, para que eu possa realmente poder reviver da terra, tá? E com isso, todas as culturas que eu plantar aqui, produzir em abundância. Com isso, aumentar o meu faturamento, aumentar o meu rendimento e aumentar todas as condições, gerando abundância para você, agricultor, para sua família, para todas as pessoas que vão consumindo esse alimento de qualidade. Mas precisa ajustar exatamente esse fundamento RTC a partir do consórcio da abundância, integrando as plantas através do seu ciclo, através da sua estratificação, que é necessidade de luminosidade, integrando as plantas através da necessidade hídrica, da necessidade nutricional. Com isso, ajustando esses processos, colocando cultura de foco principal, cultura de foco essencial, tá? Alinhando com os outros fundamentos, os ritmos astronômicos e técnicas de estratégia, você vai plantar e colher orgânicos e abundância. Então, se você quer saber mais como você pode estar aplicando o método da agricultura da abundância e ter o meu acompanhamento no seu projeto, clique no link que está aqui abaixo aqui para você poder saber mais. Vai ser um prazer poder estar te auxiliando e modelando o fundamento RTC para a sua realidade. Eu sou o JK da agricultura da abundância. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas também possam saber que é possível plantar orgânicos e abundância e viver da terra de forma abundante e sustentável. Eu sou o JK da agricultura da abundância. Um forte abraço e até o próximo vídeo.